Música É isso aí, dando sequência na programação da Cultura 1030 do nosso Cultura Notícias. Nosso convidado já está aqui. Vamos agradecer a Jackson Oliveira e Móveis, Companhia do Óculos no Calçadão, Nilson Motopeças, Móveis de Casa, Funerária Ângelos Pax, Mercado Ruber, Uninter, Ótica Xelim, Clínica Santo Antônio Ambulatorial, Era Energia Solar, Supermercados Vergara, Laboratório Graça Betim, Casa Agrícola, Dutra Despachante, Reverendo Silveira, Clínica Alinhar Fisioterapia, Agibenc e Vrag Despachante Documentalista de Trânsito. Nosso entrevistado já está aqui nos estúdios da Rádio Cultura, ex-vereador, funcionário do Banco do Brasil, empresário, agropecuarista, ecopecuária e agricultura e também ex-secretário de Agricultura. Com satisfação estamos recebendo aqui, Cláudio Roberto Rosa Quevedo. Claudinho Quevedo, pronunciei certo, bom dia. Bom dia, meu amigo Geraldo. Totalmente certo, é isso aí mesmo. Satisfação estar novamente aqui contigo, agradecer esse honroso convite e a oportunidade de fazer um bate-papo informal aqui, muito à vontade, mas de falar com os nossos ouvintes aí, agradecendo também a audiência, que é muito grande. A gente sabe que o teu programa tem um retorno excelente e já te parabenizo por isso também. Tá certo, muito obrigado. E nós vamos aproveitar esse espaço, que nós estamos aqui reservados, para falar um pouco de política. Por que política? Porque o mundo político, ela move, nós estamos num ano eleitoral, eleições municipais são aquelas que sempre chamam muito mais a atenção da nossa população aqui. E o seu nome é um dos nomes que tem sido muito comentado na população. Tá aí o Claudinho Quevedo, e o Claudinho Quevedo, e o Claudinho Quevedo, né? Todos conversam e perguntam do seu futuro político. Primeiro lugar, como é que você vê o pessoal lembrando do seu nome como um possível candidato a uma majoritária, que daqui a pouco mais você vai falar? Como é que você vê esta manifestação da população? Olha, Geraldo, não teria como ser diferente, com muita honra, porque, assim, é uma vida toda praticamente convivendo em Canguçu. Eu vim para cá com 7 anos de idade, e, se Deus quiser, daqui a uns dias vou estar fazendo 56. Então, são praticamente 50 anos, maior parte desses 50 anos de convivência com a comunidade de Canguçu. Então, você ser lembrado, as pessoas te falarem, e realmente muitos me falam e perguntam, você vai ser candidato? Isso, assim, é uma satisfação muito grande e uma honra muito grande. não apenas para mim, mas para qualquer cidadão que ama a sua terra e quer fazer o melhor por ela. Perfeito. Qual é a data do aniversário? 16 de fevereiro. 16 de fevereiro? 16 de fevereiro. Está bem pertinho aí, então, né? Está certo. Cláudio, como você mesmo diz, as pessoas perguntando, as pessoas especulando, podemos dizer assim, e os outros partidos também devem especular, e, como eu digo, todos conversam neste meio aí. E você? Dentro de você, o que tem de vontade? Acha que é a hora? Acha que não é o momento ainda? O que você, dentro de você, você é? Pois, olha, Geraldo, ao longo da minha trajetória, teve um momento lá na juventude, que isso foi um projeto de vida. Realmente, um sonho de ser prefeito da nossa terra. Eu fui vereador ali, secretário de Agricultura, tive uma participação, assim, muito intensa na vida política partidária e na vida pública em Canguçu, principalmente no período ali de 88 a 2000. Em 87, eu fui convidado pelo saudoso amigo, querido amigo Arita Eleska, para fazer uma ficha no PDS, na época, para concorrer à vereadora. E concorri à vereadora ali, na eleição de 88, eu estava com 20 anos. Então, isso foi um projeto, como eu digo, foi um projeto de vida e foi um sonho. As coisas não aconteceram da forma como eu imaginava e queria naquele momento. E a vida me mostrou que foi muito bom da forma como foi. Foi tudo na medida correta. Agora, há uns dias atrás, conversando com um amigo meu, que é que nem um irmão, eu disse para ele assim, tá, mas isso foi um sonho, mas passou. E ele me disse assim, os sonhos não terminam. Para terminar, só se a gente partir para o outro plano. Isso. Então, me convenci que continua existindo esse sonho. Agora, a gente tem que fazer algumas leituras e algumas interpretações e talvez, eu não tenho a resposta certa para isso, mas talvez não seja esse o momento. Talvez, ou pode ser que seja, não sei, não sei se te respondi, mas é na questão dos sonhos, das possibilidades, mais ou menos por aí. Ficou em cima do muro. Não, eu até te digo assim, então vamos clarificar melhor. O que acontece hoje? Para mim, ser candidato em uma majoritária, isso envolve várias coisas. Envolve o aspecto familiar, envolve o aspecto profissional, principalmente, que a gente está em uma caminhada muito forte, começando empreendimentos novos. Então, tem uma série de dificuldades nesse momento. O que move a gente, às vezes, ainda a pensar nessa hipótese? É aquela questão, e aí eu vou falar, Fernando, na questão da boa política. Quando você fala, às vezes, na velha política, tem algumas pessoas que, às vezes, entendem mal. Mas eu vou falar na boa e velha política. Aquela coisa do desprendimento, de você procurar fazer alguma coisa com a visão do bem coletivo acima do interesse pessoal, e de você fazer o trabalho voluntário. E o trabalho voluntário você não precisa estar dentro da política para fazer, mas você pode fazer ele dentro da política também, e deve. Que é de buscar, às vezes, o melhor. Dar o teu melhor e buscar o melhor. Nem sempre você vai conseguir fazer isso. Nem sempre você vai conseguir equilibrar essa equação. Mas, eu, na política, eu sempre considerei, e sempre achei que devia ter uma certa hierarquia dentro da política, à medida que você vai fazendo uma construção e você vai galgando espaço e, às vezes, postos. Muita gente pensa diferente, e eu respeito, porque eu acho que uma das coisas que a gente tem que respeitar é a pluralidade de pensamento, e isso é positivo. Mas o que eu quero dizer com isso? Que, hoje, eu enxergo, assim, na minha frente, para concorrer a uma majoritária, os vereadores e também algumas lideranças que estão mais presentes no momento atual da política. E é muito legítimo isso. Quando eu era vereador, lá atrás, eu trabalhava com o objetivo. De vereador, agora o próximo objetivo é ser prefeito. Então, eu entendo isso. Eu entendo, e eu, de maneira nenhuma, seria a pessoa, assim, para atropelar e queimar etapas. Por que eu estou dizendo isso? Porque os progressistas estão há bastante tempo fora do governo municipal aqui em Canguçu. Acho e acredito, e pelo que eu escuto da população, que está chegando a hora de retornar. Ouço muito isso das pessoas. Mas, retornar não quer dizer que tenha que ser com o Cláudio, ou com o fulano, ou com o Beltrano. Alguém progressista, que tenha a visão progressista de governar, de fazer gestão, que possa trabalhar um projeto maior para o Canguçu. E aí vamos lá. Respeito e admiração pelos vereadores, que são quem vem segurando o partido, nesse período que o progressista está fora do governo, e outras lideranças. E, particularmente, eu até vou me citar, vou me permitir citar pelo menos um nome, que é um amigo de longa data, muito querido para mim, aquelas amizades que vêm de família, que os pais dele eram meus amigos, antes de ele ser candidato, inclusive, me ajudavam e me apoiavam. Eu estou me referindo ao vereador Arion, que tem toda uma história dentro do partido, de trabalho, de dedicação para a comunidade. Sim, vereador destacado, vereador que faz um trabalho brilhante na Câmara, uma história, já foi presidente da Câmara, e que postula isso e que vem, pelo menos há um ano ou mais de ano, trabalhando, na rua, fazendo campanha, fazendo trabalho para ser o candidato. Então, assim, merece o respeito. E a questão mais digna que eu enxergo hoje é a seguinte. A via, o caminho natural, hoje, é uma candidatura do Arion. Agora, se por A e mais B, daqui a pouco, o Arion, e ele entender, não é ninguém pressionar, ninguém dizer para ele, ele entender que, por algum motivo, não deva ir, bom, então, para aí um pouquinho. Aí nós temos os outros vereadores, nós temos algumas outras pessoas da comunidade, e aí posso me incluir junto nesse bolo, que são lembrados. Então, pode acontecer de ter alguma outra candidatura, pode, mas se isso acontecer no devido tempo e com naturalidade. Eu acho, assim, que as coisas têm que ser, não devem ser forçadas. Aí vão me dizer, tá, mas tu é um político antigo, tu sabe que na prática não funciona assim. Mas não quer dizer que a gente pode trabalhar para fazer funcionar diferente. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que uma candidatura para majoritária, ela tem que ser consequência de uma vida toda, de um trabalho todo pela comunidade, onde a agremiação partidária, num primeiro momento, que é quem decide, e, num segundo momento, a comunidade, que é quem vai julgar e vai votar, e entenda que esse conjunto de qualidades, de habilidades, vamos dizer assim, isso pode levar a pessoa, daqui a pouco, a ser um prefeito ou a ser um vice. Consequência de um trabalho, e não daqui a pouco tu forçar, queimar etapas. Sim. Eu, pelo menos, não gosto dessa maneira. Acho que sair de cima do muro agora, Geraldo? Não completamente, velho. Não completamente. Tá, então você hoje trabalha com a possibilidade de que o Arião decida a sua candidatura, ou a vereador, ou a majoritária. Vamos supor, e há algumas conversas, que o Arião tem lá X problemas em cidade, tem ótimas situações no interior e tudo mais. O vereador Arião, abrindo mão ou desistindo de uma possível candidatura, ou pré-candidatura a majoritária, ou a prefeito. Nesse caso, seu nome está à disposição? Nós temos um acordo, como partidários, que somos, e como pessoas que querem sempre trabalhar e fazer o melhor pela comunidade, de que, em primeiro lugar, o partido terá candidato. Sim. Hoje, a bola da vez é o Arião. Mas, se por A e mais B, o Arião entender que deva ser candidato a vereador, o partido terá um candidato. Quem poderá ser esse candidato? Acho que a gente talvez possa falar assim. Isso, exatamente. Sim, aí fica essa pergunta. E aí eu cito para ti, assim, os demais vereadores da bancada, são candidatos natos e naturais, que poderão vir a assumir essa postura. Falo no meu nome, e eu estou incluído junto com eles, nesse propósito de buscar o melhor. E falam também muito no nome do Ariel Tim. Isso. E também nós temos um outro nome de um outro empresário, que é o Bacatela, que também vem a ser falado. Agora, temos também outros nomes que são lembrados. E que a gente sabe, por um motivo A ou B, daqui a pouco pode não ter a disponibilidade, pode ter a vontade de não ter a disponibilidade. Falo muito no meu querido amigo, que é que nem o irmão, que é o Alex Silva. E, enfim, o que eu vejo de positivo nisso? Ter opções. E opções de qualidade. Opções comprometidas com a comunidade. Então, isso dá uma certeza seguinte, que o partido avança para um consenso, de ter uma candidatura única, e de ter uma candidatura, e aí eu trago a questão para o meu lado. Deixamos o interesse pessoal de lado, deixamos a questão da vaidade, de querer ser prefeito. E eu passei essa fase, virei essa chave. Lá, quando eu era mais jovem, teve momentos que eu queria ser prefeito, talvez para amanhã ou depois passar, dizer, fui prefeito. Passou. Hoje, pensar em ser prefeito, e aí eu continuo pensando, se não for para agora, talvez mais para frente, é para servir, é para ser útil, é para trabalhar essa boa e velha política no sentido bonito da política. Fazer o bem, ajudar, trabalhar para resolver problemas. Então, esse conjunto todo, volto naquela questão, um projeto para Canguçu, independente do nome. Agora, bons nomes o partido tem. Perfeito. Como você mesmo falou assim, esse projeto todo aí, o senhor chegou já a fazer algum projeto para Canguçu? ou pensou, esboçou? Ao longo dessa trajetória política, sim. Muitos. Eu me lembro lá que, quando eu postulava, e quando eu dizia assim, eu sou pré-candidato, lá nos anos 2000. Meu projeto começa pela parceria. Hoje, se você me disser, as coisas têm que se atualizar, nós não podemos trabalhar com a realidade de 30 anos atrás. É aquela mesma história. O partido tem um legado, um legado de competência, de dedicação, de muita coisa boa. Mas não adianta você ficar alicerçado em cima disso. Passou. Assim como outros partidos, outros administradores passaram, e todos deixaram, ao seu modo, todos deixaram a sua contribuição. E, com certeza, todos não conseguiram fazer tudo aquilo que gostariam. Mas o que nós precisamos agora é olhar para frente. Então, quais são os projetos para Canguçu? Qualquer coisa que for pensar para Canguçu hoje, eu acho que tem que pensar na questão básica da geração de emprego, a geração de renda, e o desenvolvimento, mecanismos e formas de aumentar a arrecadação. Sim. Combater a evasão fiscal. Fazer aquela campanha de tirar a nota, de aumentar a arrecadação. Trabalhar com a questão, assim, da visão, e eu não estou criticando ninguém. Eu, por exemplo, se para ser candidato dependesse de atirar pedra em alguém, estou fora. Sim. Eu acho que cada um, e a gente como ser humano, nós temos o livre-arbítrio de decidir o que nós queremos e como fazer. E, como humanos, muitas vezes acertamos e outras vezes erramos. Mas, assim, uma das coisas que eu entendo que precisa mudar o direcionamento e o foco é a visão de olhar diferente para o interior do município. Nós somos um município essencialmente agrícola, nós somos hoje reconhecidos a capital da agricultura familiar, e nós vemos o que a gente presencia hoje. E eu não estou fazendo julgamento, são opções, mas nos últimos tempos se virou mais o foco para o meio urbano. Agora, daqui a pouco, alguém vai dizer, não, o Cláudio foi lá na rádio e disse assim, tem que olhar para o meio rural e não olhar para o meio urbano. Não é isso. Mas a questão de foco. Se você olha primeiro para o meio rural e você melhora a questão de logística, de infraestrutura para o homem do campo que gera a produção e que faz a alavancagem da economia do município, o que você vai ter como consequência natural disso? O meio urbano cada vez vai se desenvolver mais. Sem dúvida. Porque é uma característica do nosso município. Então, uma das coisas que eu entendo é que nós precisamos ter essa visão. Quem está no interior, a primeira coisa que a pessoa sofre, locomoção. Então, você tem que ter uma estrutura para exercer aquele direito fundamental da Constituição que é o direito de ir e vir. Mas vamos mais longe. Hoje, essa via de locomoção está muito atrelada ao transporte da sua produção. E, antes de transportar a produção, você precisa produzir. Então, você precisa ter uma logística voltada para que esse cidadão, e eu tiro o chapéu para o nosso agricultor, para o nosso pecuarista, para o nosso produtor rural, para que ele possa ter as melhores condições possíveis para produzir o tabaco, produzir o milho, produzir o soja, hoje, que se alicerçou como uma excelente fonte de renda, inclusive, para a pequena propriedade. E que, depois, num segundo momento, quando ele concretiza e realiza a sua produção, ele possa fazer o transporte. dá esse olhar, faz essa questão de foco, e, num segundo momento, você tem como consequência também o crescimento da cidade, o desenvolvimento do meio urbano. Então, é um conjunto de coisas que precisa ser harmônico, mas tem que olhar para lá. O que me parece, e não é crítica, são opções, me parece que, nos últimos tempos, se focou mais no meio urbano, se deixou um pouco o meio rural. Então, o que eu diria hoje? Um olhar diferente para o meio rural e também um foco responsável, um trabalho sério no meio urbano, a partir da consequência daquele desenvolvimento lá. Equilíbrio. Sim. Eu acho que essa é a palavra. Vou voltar um pouquinho para o partidário, o nosso tempo está se esgotando, vou pedir uns minutos para ela, para a gente poder continuar a nossa conversa. Conversei com o presidente Arion aqui, também com um possível candidato, e falou, assim, já com aquela vontade de que seria um dos candidatos, que o partido se definiria até março. O senhor acha um prazo ideal, ainda cedo, daria para esperar um pouquinho mais, para o candidato, para já mostrar o candidato para a população? O prazo legal é a convenção. Sei lá em abril. Então, nós podemos ter uma pré-definição antecipada, e acredito que devemos de ter essa pré-direcionamento, mas, assim, sempre lembrar que dentro de uma democracia pode ter uma outra liderança que esteja filiada ao partido, e que tenha vontade, e que tenha o direito de chegar e se apresentar. Então, qualquer cidadão hoje filiado ao partido, a qualquer partido político, ele tem o direito de chegar na convenção e se apresentar como candidato. Então, oficialmente, para dizer que é candidato, é depois que passar pelo crivo do diretório do partido. Essa é a questão legal. Antes disso, aí nós vamos ter uma pluralidade de ideias e divergência de opiniões. Tem aquelas pessoas que gostariam que esse candidato já estivesse, esse pré-candidato, no caso, já estivesse na rua há um ano atrás. Vamos olhar para os nossos adversários. E adversários não são inimigos. Adversários são pessoas que trabalham, talvez, numa linha, às vezes, um pouco diferente, mas que querem também, no final das contas, o mesmo objetivo que é o bem comum. Nós temos hoje uma pré-candidatura na rua. Meu amigo, o professor Fininho, é o vice-prefeito, que se fala também, não é oficial, que é essa questão legal, que está há pelo menos dois anos na rua, ou três anos, ou quatro, em períodos de mandato, que é natural. Nós temos, do outro lado, o Arion, que foi o cara que levantou essa bandeira e que começou a fazer esse trabalho, que também está há muito tempo. Pode ser que sejam os dois? Pode. Se for os dois, é um trabalho que já está solidificado. Pode ser que seja um e não seja o outro? Pode. Pode ser que sejam outros nomes diferentes? Pode. Isso é a democracia. Não tem nada de errado nisso. Aí você conversa com outra pessoa, vai dizer assim, já tinha que ter definido. Não, isso tem que ser 90 dias antes, tem que ser seis meses antes. Cada um tem um pensamento. O que eu acho que é o mais importante? Que as pessoas sejam conhecidas e que a comunidade tenha condições de ouvir, principalmente, as propostas. E aí, para isso, é o tempo de botar essas propostas na rua e apresentar. Então, na minha cabeça, não tem a fórmula perfeita, tem que ser tanto. O que eu escutei? Escutei o Arion dizer, junto com a executiva, com o presidente Jader, há uns dias atrás, em uma reunião, que tem um acordo até meados do mês de março para o Arion tomar decisão. É legítimo. Respeito e entendo que todos nós temos que respeitar isso. Esperarmos essa decisão dele. Se ele firmar, é a consolidação desse trabalho que ele vem fazendo como homem público, dessa votação expressiva que ele tem como vereador e dessa vontade que também é um sonho que ele tem de ser um candidato a prefeito e talvez um prefeito. vamos estar juntos, abraçados e trabalhando com ele. Se ele não firmar, bom, o partido vai repensar e vai ter um outro nome que pode ser algum desses que eu falei ou pode daqui a pouco até ser uma surpresa. Pode ser um outro nome, mas assim, com qualidade, com idoneidade e que tenha capacidade de gestão. perfeito. Cláudio Quevelo, candidatos, vamos caminhar nesse horizonte. Hoje se fala muito em MDB e o PP. Surgem aí agora as mudanças de partido e está surgindo aí um outro partido com grande possibilidade de também ter um candidato a prefeito. Podemos chegar a três, quem sabe quatro candidatos. Essas outras candidaturas, elas podem ser candidaturas consideradas assim, a serviço de algum outro partido, porque não vão chegar, mas sim vão tirar votos? Olha, Geraldo, isso é uma questão bastante subjetiva e pode ser que exista algum interesse de algumas pessoas de trabalhar e daqui a pouco olhar a coisa dessa forma. Mas eu ainda prefiro pensar diferente. Sim. Eu, num primeiro momento, eu saúdo, assim, a questão da diversidade e a questão da pluralidade. Eu acho que isso é salutar para o município e que bom que a gente possa ter mais pessoas, mais quantidade de pessoas. Só desejo, assim, sempre, que sejam pessoas com um perfil, assim, que agregue qualidade, que sejam idôneas e que possam realmente depois ter uma capacidade de gestão. E aí, o que as urnas vêm nos mostrando nos últimos tempos? Não apenas a nível de município. O contexto da política estadual, da política nacional. muitas vezes tem a surpresa. Então, qualquer uma... Falam muito na polarização. O que seria a polarização hoje? MDB, de um lado, que é o governo, que é um partido forte, estabelecido. De outro lado, progressistas, que têm uma história, têm uma trajetória, que também é um partido forte, estabelecido. Os outros são menos importantes? Na minha opinião, não. Todos têm a sua relevância e têm o seu papel, principalmente quando trabalham pelo desenvolvimento de Cano Sul. Pode surgir uma terceira via e daqui a pouco ganhar uma eleição? Pode, nós já vimos isso. Já vimos isso aqui. Então, assim, qualquer e toda candidatura tem que ser saudada, porque é uma pessoa e é uma agremiação partidária que está se colocando à disposição para servir. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a questão de termos e proporcionarmos para a comunidade mais possibilidades de escolha. Essa pluralidade. Isso também, para mim, é salutar. Então, que bom que venha, que bom que tenhamos opções e boas opções. Isso que eu desejo. Perfeito. Cláudio Quevelo, nós estamos a falar ou não vi o o Elton por aí. Mas duas questões, então, são, na verdade, três, que a gente teria que deixar claro ainda nessa nossa conversa. O Ariel não sendo candidato, vindo para esse outro cenário, a decisão também, se o caso o Ariel firmar, do vice. O vice ainda continua sendo uma atribuição do candidato ou o partido tem interferência na indicação desse vice? Eu acho que, de novo, eu sou uma pessoa que trabalha muito com a questão do equilíbrio e a questão do bom senso. Então, eu acho assim, que isso passa, isso tem um peso muito grande à questão do candidato. Por quê? Você tem que ter afinidade com a pessoa, você tem que ter sinergia, você tem que ter capacidade de trabalhar junto, tem que ter pensamentos não iguais, porque nunca vão ser, mas pelo menos parecidos, semelhantes. Então, isso tem um peso. O partido também tem um peso. Agora, também tem outra questão. Eu, e aí eu vou falar por mim particularmente, não estou falando aqui pelo partido, porque eu não tenho autorização nem por que dizer isso. Eu acho que a história nos mostra que o partido precisa repensar algumas decisões que vem feita no passado e estar aberto a coligações. estar aberto a buscar e a receber apoios de quem entenda que esse projeto que o progressista vai botar na rua seja o melhor. Vai ter divergência de posicionamento político? Vai. Mas tem que ter convergência de ideias para governar Canguçu. E, havendo essa sinergia, tem que buscar. E aí o partido precisa estar aberto para pensar também, eventualmente, de não ser aquela coisa, o vice tem que ser do partido. pode ser que seja, pode ser que seja e tem ótimos nomes. Mas, se precisar trazer um outro nome, também esteja aberto para isso. Então, o que eu estou dizendo com isso? Que na minha cabeça está totalmente aberto e que, na hora que for ser tomada essa decisão, vai ter um peso de quem seja o candidato a prefeito e vai ter um peso do partido e um peso do que representa isso para a comunidade em termos de visão de gestão e, em termos também de visão eleitoral, para que possa ter a melhor composição e vir a ganhar a eleição. Perfeito. Não sei se respondi, mas eu acho que não é assim. Sim, sim, eu sei. Não é uma decisão sozinha, como se diz, do candidato. O candidato eleito, e hoje nós vimos assim, e eu já, são duas coisas paralelas. Nós vimos aí um secretariado de seis ou sete secretarias, secretários acumulando várias funções, que a gente acredita que, por mais competentes que sejam, mas atender várias coisas parece que se atrapalha um pouco. A montagem desta equipe para o candidato depois eleito, como é que o senhor vê essa montagem? Achar nomes, achar pessoas que se doem para fazer esse trabalho junto com a administração? Na minha visão, o agente político que vai servir à comunidade, ele tem que se enquadrar no mesmo perfil que eu falei, e não vou ser repetitivo de falar de novo, que se enquadra para o candidato. Então, todas aquelas questões ali. Você tem que trabalhar a questão das composições, quem está contigo, quem te apoiou para chegar lá, ter vez e voz em um governo. E, de novo, isso tudo eu falo por mim, não estou falando como candidato, até porque não sou candidato, mas na minha visão. hoje, precisa ser dada uma valorização muito grande para o funcionalismo. O funcionalismo precisa olhar para um futuro gestor como um parceiro, e entender que essa pessoa que está lá, existe uma relação hierárquica de subordinação, mas tem que haver uma cumplicidade, no bom sentido, de estar junto, de ser parceiro, de ser colega. Acho que o funcionalismo quer e deseja muito ser bem tratado com carinho e ser valorizado. E não estou dizendo aqui que alguém esteja fazendo diferente disso. Mas aí, o que acontece também? Nós temos hoje, público de conhecimento, que existe a dificuldade com a questão dos índices que pode gastar com o funcionalismo. Então, você precisa trazer também e valorizar que parte de um futuro secretariado tenha funções gratificadas, ou seja, seja composto por funcionários, tem muitos funcionários competentes. Agora, nem 8 nem 80. O que é o nem 8 nem 80? Você não vai fazer um governo todo só com função gratificada ou um governo todo só com CC. Você tem que buscar um equilíbrio que feche a questão da conta, da equação financeira e da equação legal e que feche do outro lado a questão da competência e da capacidade para desenvolver um bom trabalho, ou seja, buscar a pessoa certa para o lugar certo. Sim. Você falou a valorização do funcionalismo. A gente vê hoje, isso é notório, de que o funcionalismo está se sentindo desprestigiado pela terceirização de pessoas que estão sendo terceirizadas, que não têm um concurso público, realizando tarefas que seriam do funcionalismo público. Isso pode realmente desmotivar ou ter desmotivado um pouco o pessoal? Eu acredito que em alguns casos, sim. Agora, eu nunca vou ser deviano de chegar e falar alguma coisa para agradar alguém ou poder, talvez, alguém entender que estou falando isso com a intenção de voto ou coisa parecida. Isso não condiz com o que eu sou até hoje e com o que eu pretendo ser até o final dos meus dias. Então, o que eu entendo é que tem que buscar uma fórmula mista. Eu não sou contra a terceirização. Eu sou a favor da terceirização em algumas funções da administração pública. E se você for olhar o meu histórico, lá como secretário da Agricultura em 1997, eu já busquei terceirização de algumas coisas dentro da Secretaria de Agricultura naquela época. Agora, tem determinadas coisas e funções que são essenciais e que não são possíveis terceirizar. E nós temos que olhar também com muita responsabilidade para a questão previdenciária. O funcionário público hoje, isso foi um... Eu era vereador na época quando foi aprovada a lei da criação do FAPS. Então, nós temos que nos preocupar, e aí eu estou falando como cidadão. Eu não estou falando aqui hoje, eu não sou agente político, mas como cidadão, eu tenho que me preocupar e todos nós temos que nos preocupar com a sustentabilidade desse fundo hoje, que é a garantia de uma vida digna para pessoas que vão trabalhar uma vida inteira no serviço público e que, depois de cumprir essa missão, precisam ter uma dignidade de viver, pelo menos, num patamar bom, não perder. E esse fundo, se começar somente a sair, sim, por melhor gerido que ele seja, e tem pessoas competentes gerindo o fundo, mas por melhor gerido que ele seja, ele corre o risco de não se sustentar. Exato. Essa é a preocupação. Então, precisa também ter novas entradas. Como é que é novas entradas? É com concurso público e é com preenchimento de vagas para determinadas partes do setor público. Então, de novo, nem oito, nem oitenta. Não sou contra a terceirização, mas sou a favor de uma fórmula mista que traga equilíbrio entre as duas coisas. Para fechar, passamos demais, porque a conversa está boa, como se diz. O próximo gestor, o próximo prefeito vai passar a questão hospital. Hoje está sendo com decretos e decretos de intervenção e vai, 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 vai. E o senhor vê que deve de continuar ou deve de municipalizar de vez? Como que se trata a próxima administração à questão hospital? De novo, eu não me furto a responder qualquer coisa desde que eu saiba. Se eu não souber, eu vou dizer, eu não sei. Mas, de novo, eu estou falando por mim e não estou falando como candidato. É a minha visão de cidadão. Primeiro, se nós botarmos isso numa linha do tempo, o que a comunidade sabe e vai perceber? Quem interviu no hospital, quem tirou o hospital, transformou o hospital num novo modelo de gestão, não foi a administração progressista. Foi outra administração. Foi correto? Vou deixar o julgamento disso com a população. Agora, o que é inegável? O que é indiscutível, Fonseca, Geraldo, quem está nos escutando? Toda e qualquer administração municipal que entrar, seja do partido que for, ela vai ter uma preocupação primeira com o hospital, porque é saúde, é saúde pública. Vocês acreditam, passa pela cabeça de alguém que possa entrar um gestor ou um partido e deixar fechar o hospital? isso não pode ser bandeira apenas de um, que é só se eleger um ou se eleger um segmento que o hospital vai continuar. Isso não pode ser bandeira de um, isso é bandeira de todos, é bandeira de quem está aí na administração, é bandeira de quem está fora, porque, acima de tudo, tem uma responsabilidade maior, é a saúde pública. Então, o que eu vejo? Também não tenho a fórmula perfeita para isso. Eu não sou aquela pessoa que tenha a varinha de condão do mágico na fantasia e que simplesmente faça um gesto e está resolvido. Precisa muito trabalho, precisa trabalhar as coisas envolvendo as pessoas que estão no meio e os segmentos e fazer um estudo que é um estudo não imediato, é um estudo de viabilidade de médio e longo prazo para onde que precisa chegar. Qual é a melhor fórmula de administrar? Enquanto isso, segue na linha do que está, porque é a questão da continuidade, dando o toque pessoal e melhorando o que precisa melhorar. É assim que eu penso, Geraldo. Perfeito. Passamos muito nossa hora, mas essa conversa está muito boa, nós teremos muitos assuntos, porque é bom que o Cláudio responde, não se esconde, como se diz. Ficou aí mais um ponto de interrogação. Atualmente, ele passou a bola para o Arião e, digamos assim, está no aguardo do Arião. quer dizer que tudo depende do Arião, então, agora, neste momento? Da decisão do Arião? É um primeiro passo. Eu diria que nem tudo depende disso, porque, em primeiro lugar, com todas as qualidades que eu já falei, mas o Arião não está acima do partido. Sim. Então, tem um peso para a decisão partidária a questão do Arião pela história que o Arião tem, pelo trabalho que ele faz e por esse fato de ele estar há muito tempo em campanha, trabalhando. então, é uma questão de respeito. Eu acho que tem que dar esse tempo, tem que esperar a decisão dele. Mas ele pode decidir a ser candidato a prefeito e pode um outro progressista entender por bem também de ser candidato a prefeito e ter uma convenção. Nós tivemos, eu mesmo, eu disputei uma convenção contra o Odilon. Sim. Disputei outra convenção contra o Cássio e o Papansa. Não é contra. Foi assim. Sim, sim. Disputamos. Isso. Acho que se encaminha para ter um consenso. Acho que se encaminha, não vejo assim, mas pode ter. Então, não está somente na mão do Odilon, o que está na mão dele é a decisão pessoal dele. E seja qual for, que Deus ilumine ele que ele tome a melhor decisão. Agora, a decisão da candidatura passa pelo crivo do partido. Agora, eu vou deixar a última pergunta para o final. O Odilon decidindo ser candidato a vereador. os outros nomes forem se afastando ou forem sendo eliminados, digamos assim. Chega no seu nome como uma das últimas possibilidades. Como que fica Cláudio Quevedo nessa aí? Bom, aí sim. Aí agora você vai me dizer que eu fiquei em cima do muro. Já estamos brincando antecipadamente. Isso. O que eu vou te dizer? Cada coisa no seu tempo. Uma decisão minha hoje para ser pré-candidato passa primeiro por uma decisão de família. Eu aprendi a respeitar, eu tenho uma companheira maravilhosa que espero que Deus me abençoe e me permita ter essa companhia até o final da minha vida. Eu tenho dois filhos maravilhosos e eu ouço muito eles. A Júlia se formou médica agora. Isso. Agora... Não estou, não é? É, final do ano passado, está trabalhando, está fazendo vários plantões aqui em Piratini, aqui do lado. está em Pedro Osório, agora hoje está indo lá para Pedras Altas, está atuando também lá em Camacuã e Arambaré e agora passou na residência para a pediatria no Instituto Conceição em Porto Alegre, para a nossa satisfação. Então, está encaminhada na vida, mas tem um peso. O Victor está naquele dilema do jovem, uma hora quer fazer agronomia, outra hora quer fazer direito e não sei o que ele decidiu se vai para uma dessas áreas. Hora difícil. Mas está começando agora. Mas a família tem um peso grande. segunda coisa que tem um peso muito grande para mim, os meus parceiros comerciais. Eu também não posso chegar e vou fazer isso e coisas sem organizar a vida empresarial e a vida comercial. E, obviamente, tem um peso muito grande os amigos. E aí, as informações, as orientações, as sugestões, as recomendações, elas são as mais variadas possíveis. Tem amigos que chegam para mim e dizem, quero que você vá, se você for, vou te abraçar, estou junto contigo. Mas tem muitos que me dizem assim, prefiro que você não vá, pensando na sua saúde, pensando no estresse, pensando na situação toda que está aí, pensando no desgaste hoje dos políticos e da classe, por culpa da classe política mesmo. E pensando no todo, no que você vai abrir mão para ser, prefiro que você não vá. Então, tudo isso pesa, é um conjunto de coisas, mas, de novo, te digo, uma coisa de cada vez. E o primeiro passo é o respeito e a dignidade que nos merece o vereador Arion. A bola da vez é ele. Se ele não for, é por vontade dele. Bom, aí o partido tem uma pluralidade de nome em condições e com qualidade. E que seja o melhor para a Canguçu. Economicamente, como se diz assim, no seu comércio está estabilizado, está bem, está indo de vento em povo, como se diz, estaria tranquilo, não é? Pesa também ter que abrir mão, no caso? Em parte, Geraldo, porque nós estamos, inclusive, com um novo empreendimento que você tem nos apoiado e coisa, e que é uma coisa que está começando, então não está solidificado. Mas está bem? Se encaminha bem, pelas primeiras coisas, se encaminha bem, mas não está solidificado. Então, assim, como tudo na vida, você tem que procurar analisar todos os cenários, chegar, assim, com serenidade, na melhor decisão, e depois o tempo vai te dizer se essa decisão foi correta ou não. Porque a gente não é o dono da verdade e a gente, como humanos, a gente acerta e erra. Então, tenta fazer a leitura e tenta fazer o melhor. E, principalmente, uma coisa, e aí não é só a política, é no negócio, é na vida familiar. É empatia. Faz aquele exercício de te colocar no lugar do outro. Isso. E, principalmente, isso eu tenho por norma. O que eu não gostaria que alguém fizesse para mim, não vou fazer para outro. Perfeito. Se eu não posso ajudar, não atrapalho. Respeito, dignidade com a pessoa, com o ser humano, sem distinguir condição econômica, cor de pele, religião, preferência partidária, preferência de clube. Respeito a todas as ideias. Quem consegue fazer isso sempre capta o que vem de melhor. Então, a nossa conversa hoje aqui, captei algumas coisas boas na conversa com o Fernando, outras contigo. com o Fonseca, espero que vocês possam ter captado alguma coisa boa também da minha conversa. A mesma coisa os ouvintes. Mas a gente está aprendendo todos os dias. A vida é um eterno aprendizado. Que Deus nos abençoe e que nos permita a gente seguir sempre numa linha digna de respeito e de cooperação. Isso é o que eu desejo para todos vocês. Está certo. Muito obrigado. Passamos demais aí, mas a conversa boa, a conversa gostosa que evolui aí. E aos ouvintes, eu tenho certeza que também captaram muita coisa boa da nossa entrevista, da nossa conversa, quem sabe até para levar cada um para as suas atividades aí. Sucesso sempre, conte sempre com a Rádio Cultura, estamos à disposição. Valeu. Muito obrigado. Um abraço. Fonsequinha, está contigo. Obrigado aí a todos. Obrigado a nosso Deus por mais esse momento. Que ele continue nos abençoar. Segunda-feira, nos dê a alegria de voltar às sete e meia com mais um Cultura Notícias. Nove horas e vinte e três minutos.